Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Os profetas com voz poderosa anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação, que liberta no tempo previsto. Ao fogor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que ele veio na vinda primeira, ele veio sarar toda chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar, para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometida e se eleva o astro rei salvador, que nos chama a grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos, para sempre no céu contemplar, e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. O Senhor sai do seu santuário nos céus, ele vem libertar e salvar o seu povo. Favorecestes, ó Senhor, a vossa terra, libertastes os cativos de Jacó, perdoastes o pecado ao vosso povo, encobristes toda a falta cometida. Retirastes a ameaça que fizestes, acalmastes o furor de vossa ira. Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, esquecei a vossa mágoa contra nós. Ficareis eternamente irritado, guardareis a vossa ira pelos séculos. Não vireis restituir a nossa vida, para que em vós se rejubile o vosso povo. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, concedei-nos também vossa salvação. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor sai do seu santuário dos céus. Ele vem libertar e salvar o seu povo. Nossa cidade invencível é Sião. Sua muralha e sua trincheira é o Salvador. Abri as portas, pois conosco está o Senhor. Aleluia. Nossa cidade invencível é Sião. Sua muralha e sua trincheira é o Salvador. Abri as portas para que entre um povo justo, um povo reto que ficou sempre fiel. Seu coração está bem firme e guarda a paz. Guarda a paz porque em vós tem confiança. Tem sempre confiança no Senhor, pois é Ele nossa eterna fortaleza. O caminho do homem justo é plano e reto, porque vós o preparais e aplainais. Foi trilhando este caminho de justiça, que em vós sempre esperamos, ó Senhor. Vossa lembrança e vosso nome, ó Senhor, são o desejo e a saudade de nossa alma. Durante a noite a minha alma vos deseja e meu Espírito vos busca desde a aurora. Quando os vossos julgamentos se cumprirem, aprenderão todos os homens a justiça. Ó Senhor e nosso Deus, dai-nos a paz, pois agiste sempre em tudo o que fizemos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa cidade invencível é Sião. Sua muralha e sua trincheira é o Salvador. Abri as portas, pois conosco está o Senhor. Aleluia. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. A terra produziu sua colheita. O Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Leitura breve. Vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém, e de Jerusalém, a palavra do Senhor. Eis que vem vosso Deus salvador, eis vosso Deus e Senhor. Eis que vem vosso Deus salvador, eis vosso Deus e Senhor. Toda a carne verá a sua glória, eis vosso Deus e Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eis que vem vosso Deus salvador, eis vosso Deus e Senhor. Despontará como o sol o salvador, e descerá como o orvalho sobre a relva, para o seio virginal. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque ao seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso salvador, na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos o poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso Pai, de concedernos que, libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo, o menino. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a conta jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Despontará como o sol o Salvador, e descerá como o orvalho sobre a relva, para o seio virginal. Aleluia. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, a Cristo, nosso Redentor, que vem para libertar do poder da morte todos que se voltam para Ele, e supliquemos com humilde confiança. Vinde, Senhor Jesus. Quando anunciarmos, Senhor, a vossa vinda, purificai o nosso coração de todo espírito de vaidade. Vinde, Senhor Jesus. Santificai, Senhor, a igreja que fundastes, para que glorifique o vosso nome por toda a terra. Vinde, Senhor Jesus. Concedei, Senhor, que a vossa lei ilumine os olhos do nosso coração, e proteja os povos que em vós confiam. Vinde, Senhor Jesus. Vós, que por meio da igreja anunciais ao mundo a alegria da vossa vinda, fazei que estejamos preparados para vos receber dignamente. Vinde, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos, ó Deus, que revelastes ao mundo o esplendor da vossa glória, pelo parto virginal de Maria. Dai-nos venerar com fé pura e celebrar sempre com amor sincero, o mistério tão profundo da encarnação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém.